Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado E eu me chamo Thiago trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje vamos fazer a versão simplificada da música Malandragem da cantora Cassia Ehler E hoje será na tonalidade masculina Eu vou estar deixando aqui embaixo o link da videoaula na tonalidade feminina E o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante no violão Aquele que já sabe fazer os acordes básicos, a como tocar as suas primeiras músicas De uma forma rápida e simplificada E o melhor de tudo, sem pestana Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal Deixe aquele like se gostar do vídeo Compartilhe com seus amigos E não esqueça de ativar o sino de notificações Pra você não perder nenhum vídeo que traga aqui nesse canal toda semana Bom, os acordes que vamos usar nessa música serão esses Será o acorde de Lá menor O acorde de Ré menor O acorde de Sol maior O acorde de Fá maior O acorde de Dó maior E o acorde de Ré maior Mas não se preocupe, pra quem não sabe fazer pestana Eu vou estar passando pra vocês o Fá simplificado Que vai ficar desse jeito E pra estar achando o Fá simplificado Você monta o acorde de Dó Aí você desce o dedo 2, uma corda pra baixo Depois desce o dedo 3, uma corda pra baixo E o primeiro dedo permanece na primeira casa Na segunda corda Ficando desse jeito Bom, e o ritmo que vamos usar nessa música será esse Bom, ele é desse jeito É duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo E eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado Pra aqueles que não sabem ainda A primeira parte vai ficar dessa forma Ficará duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte E uma pra cima E uma pra baixo Repetindo uma pra cima E uma pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo, baixo Cima Cima, baixo E é só você ir praticando esse ritmo Bem devagarzinho E acelerando ele aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E pra você que chegou até aqui Eu vou estar deixando aqui embaixo O ebook Com as top 100 cifras sertanejas Mais tocadas no Brasil Vai lá e dá uma conferida Bom, e ela completa Fica desse jeito Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Rezando baixo pelos cantos Você era uma menina má Quem sabe o príncipe Virou o chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Por beira não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco o cheque E mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha E pra você que gostou do vídeo Não deixe de se inscrever aqui no canal Deixe um like E compartilhe com seus amigos